Urso da Coca-Cola Urso da Coca-Cola Dolly Meu Deus, Dolly Que que é isso? Rato da Coca-Cola com catapora na língua Catapora na língua? Coca- Irmão Hoje não tem toda a lista, Rafa, eu farei sim Coca-Cola com rato Se é azar, por que aí? Gente Luiz cortou Cebolinha Urso polar da Coca-Cola Como é que conseguiu voltar, irmão? Cara, como é que conseguiu voltar, velho? De que jeito? Edu cortou Ai meu Deus Ai meu Deus, Void O urso tem um caminhão Tá incrível que Tchau